O mundo está prestes a presenciar a mentira final de Satanás. Uma trindade profana onde ele posa como Deus, usa o seu falso Cristo e uma falsa unção espiritual através do falso profeta. Eu sou o pastor Rodrigo Oliveira e agora você está no canal A Hora da Escatologia. Eu sou o autor do livro Escatologia e Esperança para o Nosso Tempo, que você adquire no site da Amazon. O vídeo de hoje tem por tema Ensinos Errados e o Fim dos Tempos. Eu gostaria de fazer uma leitura para vocês de Jeremias 23, 28, trazendo o aluno e trazendo a reflexão que a apostasia do final dos tempos não é só um afastamento da verdade bíblica, gente. É uma flagrante distorção das escrituras e ensinos errados, ensinos que não tem base bíblica, que vão confundindo as pessoas. Inclusive o alerta desse vídeo tem por base essa temática. Estão tentando confundir você a respeito do arrebatamento. Sim, porque se você não tiver uma segurança, uma certeza de que em momento, em que fase da história o arrebatamento poderá ocorrer, isso poderá levar a uma situação de mornidão espiritual. Muito bem. Jeremias 23, 28 diz assim, O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Eu gosto muito desse versículo de Jeremias 23, 28. Inclusive eu sempre utilizo nas minhas aulas de homilética, procurando provocar os alunos, aqueles que estão se candidatando à disciplina de homilética, que é a arte de pregar. Eu sempre pergunto, afinal, aonde você quer chegar? O que tem a palha com o trigo? Pense o seu sermão. É muito legal. Nesse momento eu não quero utilizar para a homilética, mas sim para o fim dos tempos. O profeta que tem o sonho, conte o sonho. E aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Especialmente esse centro aqui do versículo. Aquele que tem a minha palavra, fale a palavra com verdade. Nós estamos vivendo momentos onde muitas pessoas surgiram falando do apocalipse, da volta de Cristo, de marca de besta e de uma série de contextos. Mas é preciso que você que acompanha os vídeos no YouTube, no Instagram, ou no Telegram, ou no Twitter, e essa série de administrações e palestras, você se atente para uma coisa. Veja o quão aquilo é bíblico. É importante que você conheça o verdadeiro a tal ponto de que quando lhe apresentarem falso, você distingue. Eu costumo contar uma história que aqui na minha cidade, Juiz de Fora, eu costumo ir ao banco, e lá eu encontro um rapaz que é cego e que ele faz serviço de banco. Engraçado que quando entregam notas para ele, ele às vezes aperta assim, passa a mão na ranhura da nota, ele fala, essa nota não está boa, e ele devolve. E aí tinha uma moça do caixa que estava com a cabeça abaixada, ele disse assim, ô fulana, por que você está com a cabeça abaixada? Na hora que ela cumprimentou ele com a cabeça abaixada. Então ele foi desenvolvendo aptidões que às vezes nós temos de uma maneira mais falha, ou com não tanta percepção, e no caso dele ele desenvolveu com mais percepção, uma dessas é a ranhura. E esse episódio com a ranhura me chama a atenção, porque ele pega a nota, e as notas de 50, de 100, de 20, elas têm uma textura específica e aquela ranhura no meio, inclusive o tamanho delas, para distinguir qual o tamanho que é qual. Isso me chamou a atenção para o fato de que ele conhece a verdadeira a tal ponto que quando alguém entrega para ele uma nota lisa, uma nota de tamanho diferente, ou seja, uma nota falsa, ele imediatamente reconhece. Não porque ele sabe ver a nota falsa, não porque ele conheça tão bem a nota falsa, mas porque ele conhece tão bem a verdadeira que quando lhe apresenta uma falsa, ele rejeita. Por isso Jeremias está dizendo, aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. É tempo de conhecer a palavra e quem fala a palavra tem que falar o que está nas escrituras e não fazer, falar coisas de última hora para chamar a atenção das pessoas e só para ganhar a visualização. Os canais sobrevivem com visualização? A visualização é importante? Lógico que é. Ter inscritos no canal, no Instagram é importante? Lógico que é, porque com isso mais ferramentas vão abrindo. Mas não deve-se perseguir isso a qualquer custo. É preciso não ultrapassar o que ensinam as escrituras. E duas características aí do fim dos tempos, ou três características, é a enganação, a apostasia, que não é simplesmente um afastamento das escrituras, mas uma distorção dela acompanhada de ensinos errados. E o que nós estamos chamando de ensinos errados? Aqueles ensinos que não têm base bíblica. E um exemplo clássico desse ensino é dizer que o arrebatamento vai acontecer algumas horas antes do final da tribulação. Não existe nenhum lugar na Bíblia que ensine um arrebatamento após a tribulação. Agora existem várias passagens na Bíblia que ensinam o arrebatamento antes da ira de Deus e do Cordeiro. Eu gravei uma live de quase uma hora, onde eu faço dezenas de exposições bíblicas demonstrando que a ira de Deus e do Cordeiro é o período da tribulação do Apocalipse. E eu faço isso expondo os versículos bíblicos. Essa live faz parte tanto da minha playlist do arrebatamento, quanto da minha playlist da tribulação. O arrebatamento da igreja é iminente, significa dizer que ele pode acontecer a qualquer momento e por conta disso nós devemos estar num constante estado de vigilância. Não parar a nossa vida, como quase cometeram erros testalonicenses, e agora Jesus vai voltar, então não vamos fazer mais nada. Pelo contrário, nós continuamos pregando, evangelizando, trabalhando e produzindo, esperando o Senhor parar a qualquer momento, porque ela é iminente. Então ela pode acontecer aqui agora ou daqui não sei quanto tempo. Isso é muito importante dizer. O ensino bíblico é recheado dessa explicação bíblica. Muitas pessoas falam que a primeira vinda de Jesus foi uma vez só, então não tem como a segunda ser em duas etapas. A primeira vinda foi em duas etapas. Ele veio primeiro como Cordeiro, que tira o pecado do mundo, anunciando o ano aceitável do Senhor, e apareceu para que todos pudessem ver e ouvir a sua mensagem. Ele então morre, ressuscita, e agora ele aparece somente para os que creram. Paulo chega a dizer que pouco mais de 500 pessoas que o viram. Os discípulos, os apóstolos e a igreja daquele tempo. Então lá na sua primeira vinda, na história bíblica que nós conhecemos, ele veio duas vezes. Primeiro para todo mundo, e depois da sua morte e ressurreição, somente apareceu, voltou a esta terra, aparecendo somente para os que creram. Da mesma fórmula será feita esse segundo evento na tribulação do Apocalipse. Ele vem no primeiro momento somente para os que creram, e depois todo o olho verá. Tanto é assim que as figuras bíblicas ditas em Pedro, Malaquias e Apocalipse 22, que falam de dois momentos. Um ele vindo como Sol da Justiça, e outro momento como Estrela da Manhã. Naquela cultura dos povos do Oriente Médio, a Estrela da Manhã, que era o planeta Vênus, se não me falo a memória, ele era justamente uma estrela, uma observação que eles faziam no céu, que indicava que a noite estava passando. Então, para a igreja, Jesus vem como a resplandecente Estrela da Manhã, que anuncia que logo em seguida, daí um tempo, vem o Sol da Justiça. O Sol da Justiça é aquele predito em Malaquias, ou seja, nos profetas menores, nas profecias do Antigo Testamento, dizendo que ele vai vir como o Sol da Justiça, e todo o olho verá. É só nós olharmos para as Escrituras, e lermos as Escrituras dentro do seu contexto, o seu texto e o seu contexto, que elas se abrem. Eu convido você a maratonar no YouTube, canal A Hora da Escatologia, a minha playlist O Arrebatamento. Eu reorganizei ela, hoje é dia 26 de outubro de 2021. Eu reorganizei essa playlist de um modo que, se a pessoa coloca para reproduzir todos e assiste na ordem que eu coloquei, ela vai ter uma série de informações bíblicas e de ensinos contextualizados que vai mostrar para ela essa verdade. Maranata. Ora vem Senhor Jesus. Eu sou o pastor Rodrigo Oliveira, espero que esse vídeo seja bênção para a sua vida, maratone a minha playlist, seja cheio de conhecimento, sendo cheio de conhecimento você vai poder proteger a si, aos seus amados, e evangelizar as pessoas. Afinal de contas, um homem salvo não quer ir para o céu sozinho. Tchau, tchau pessoal. Até logo mais. Tchau.